Música Fala galera, beleza? Estamos aqui começando o segundo caso, né? Do Sherlock Holmes, Crimes and Punishments E a primeira coisa que vocês tem que fazer é sair pela porta, só isso O Watson vai pedir pra você chamar um Tartis, mas vocês não tem que fazer nada, é só sair pela porta E aí vocês já meio que começam aí o caso Riddle on the Rails É o segundo caso aí do jogo, vamos apertar aqui o botão esquerdo do mouse pra começar Vai ter aí essa pequena cena, né? Onde vai acontecer uma cena bastante peculiar E que vai dar início aí ao nosso caso, ao nosso mistério Mistério que a gente vai precisar Deduzir aí Mas, Holmes, a lua de cabeça, ela se desfazou Algo está errado, eu não consigo ouvir nenhum som do treino Desculpe, senhor, você pode explicar o que aconteceu? E aí, será que o trem realmente desapareceu no ar? Será que o trem sumiu misteriosamente? É isso que eu vou ajudar aí vocês a descobrir Ajudar a descobrir aí todas as pistas e descobrir quem é o real culpado A noite não dá pra descobrir nada, tá? Tá muito escuro, tem uma névoa muito densa A gente vai voltar na manhã seguinte Beleza, estamos aqui pela manhã A gente vai passar aqui pra esse lado E seguir aqui pra esquerda Onde rapidamente vai aparecer aqui O Fzinho Pro Holmes usar a imaginação E achar mais ou menos o local onde o trem desapareceu Isso automaticamente ele já vai entrar no modo de pesquisa aí né E o último é aqui Então, tudo normal, não tem nada de diferente aqui Tem um vínculo que indicar que o trem foi fora da pista Nem há qualquer outra coisa Não há nada de qualquer coisa Não há dúvidas Mas então, um resultado negativo É também um resultado Oh, eu entendo o que você está chegando Não há dúvidas e você está sorriso Beleza, vamos voltar ali pra estação A primeira coisa que a gente vai fazer é bater um papo aqui com o Station Master É esse tiozão que está aqui agachado Em frente a essa bikezinha aqui Então, primeiro de tudo a gente vai fazer Como sempre o retrato aqui Do suspeito No caso ele não é suspeito né A gente está só Interrogando ele Vou só dar uma adiantada aqui Primeiro de tudo aqui o cabelinho Depois tem o O emblema aqui Sujeirinho aqui E a aliança Beleza Tá feito aí o retrato dele Agora a gente pode bater um papinho com ele Vou dar uma adiantada aqui Beleza Perguntar do mapa Ok O mapa a gente pode encontrar Opa, porta errada O mapa a gente pode encontrar Nessa segunda porta aqui Beleza Que a gente já tem aqui né O mapinha E a gente tem também Pegar a composição do trem A gente pega aqui ó A gente vai olhar A gente vai olhar a mesa dele Tem um telegrama aqui Vamos dar uma examinada dele Ok E aqui Explicando Qual é a composição do trem né A ordem dos vagões Beleza Beleza Com isso por enquanto A gente completa Essa primeira parte Agora a gente Vai perguntar Sobre esse Mr. Robinson Sobre esse According to the train Composition report There was a special Wagon What does that entail? That's a highly Secure car Ordered by a Private party It is generally To carry something Of value Those wagons Have iron walls You know Without any windows And they're fitted With a complex keylock That is important information Do you know What was inside This particular wagon Certainly not No that's private And it's not my responsibility To unlock the wagons To whoever Sobre os passageiros What do you mean? Like officials? I wouldn't know Oh but now that you mention it Yes there was something There was a message from Bridlington Station Saying that the train Had been delayed Because of an issue With the passengers But what kind of problem That they didn't say That is interesting You mentioned a problem At Bridlington Station I would like to visit This station Could you mark it On the local map? Of course It's a suburban railway station You might take a cab there See you later Ok Com isso a gente completa O que a gente precisa Fazer aqui por enquanto Né A gente vai agora Pra Bridlington Bridlington Pra nova estação Que estar disponível No mapa Né Ok Estamos aqui na nova estação Por enquanto aqui Não tem nada Mas depois a gente Vai voltar pra cá Vai ter um item Importante aqui Primeiro a gente tem Um passageiro nervoso Aqui Vamos bater um papo Com ele A gente tem dois passageiros Aqui A gente vai precisar Falar com os dois Novamente Um retratinho Do Personagem Né Do Da pessoa Que a gente vai Interrogar A gente vai perguntar Aqui O que aconteceu E tal Ele vai explicar Pra gente Ele vai explicar Que as pessoas Foram removidas Né Do trem Com exceção De Alguns passageiros Hispânicos Né Fora isso Todos os outros Passageiros Foram removidos Do trem Aqui está O Sr. Robinson A gente também Vai bater um papo Com ele Retratinho Novamente Vamos seguir um pouco Pra pegar O chapéuzinho Do cara Aqui E agora A gente pode Bater um papo Com ele Você deve ser Sr. Robinson É isso Correto? Sim Eu estou Lidando Eu presumo A gente vai ganhar Algumas informações Importantes Que foi ele Que pediu O vagão especial Pra Transportar Um protótipo dele Relacionado A eletricidade Ele estava Tentando vender O protótipo Pra essa Companhia Barcasas Um... Um... Revolutionary Machine Of yours Was Very Valuable For God's Sake Sir It Is Priceless It Could Change The World We Live In And Yet I Was Selling It For Almost Nothing I Am A Humanitarian You See I Do Not Know If I Will Ever Be A To Get Over This Disaster I Cannot Believe That It Disappeared With That Damn Train Mr. Yes I Was But I Passage To To Stain But He Was Obrigado A Sair I Receive Telegram Mr. Bromsby Is A Will The Is Interest In My Invención Was Truly Unexpected So Yes Of Course I Grat See Unfortunately But The Time Table Is Strict We Can Not Wait Any Longer The Regulações requeram o trem estar em tempo. O inscrito de ticket forçou todos os passageiros do trem, excepto os diretores da companhia Bacazes Chile. Um som significativo. Bom dia, senhoras e senhores. Como posso te ajudar? Bom dia, senhoras e senhores. Sim, eu não sei. Novamente, mais uma vez o retrato dele. Bem novinho, né? Agora vamos bater um papo com ele aqui. Tentar entender um pouco do que aconteceu. Vou dar uma adiantada aqui, beleza? Sim, sim, obrigado. Eu entendo. Uma parte? Eu... O que foi? Desculpa. Confidential. Eu trabalhei aqui por muito tempo para ser... bem capaz de administrar uma estaciona. Aqui vai ter mais uma pergunta rápida, né? E... Aqui vocês vão... Vão ter que responder. Rookie Station Master. Tenta... Eu... Tenta... Tenta... Com o Sr. Holmes, pense de sua carreira. Ah, isso é. Bem, eu vou te contar tudo. Primeiro de tudo, eu escondi o inspector de ticket, porque foi ele quem pediu os passageiros que levam o trem. Como vocês estiverem jogando, vocês vão poder ler com bastante calma, mas eu vou estar sempre falando aqui o que está rolando. A informação importante aqui é que ele recebeu um telegrama, uma mensagem que ele praticamente não conseguia entender. A gente vai pegar o telegrama aqui. Esse é o telegrama. Você vê que praticamente não dá para entender nada. Completamente estranho o telegrama. E aqui, se eu não me engano, não tem mais nada de interessante. A gente vai abrir aqui a porta e a gente vai voltar a falar com o Mr. Robinson a informação sobre o papel de seguro que a gente encontrou. De acordo com esse documento, você tem insuficiência para o seu prototipo. Oh! Obrigado, Deus! Onde você encontrou? Lá na estaciona de telegrama. Eu deveria ter perdido quando eu tentava enviar uma mensagem, que eu estava evitado de fazer. Eu me desculpe por isso, mas as regulações dizem que o acesso público ao telegrama é estrictamente proibido. Às minhas palavras, você continua arrastando aquela caixa de seu. Você não tem ideia de quem eu sou. Eu vejo que você mantinha seu saco de grip com você. Por que não deixe-a na loja? Eu tive outras coisas para fazer. Eu tive outras coisas para fazer. Eu perderei meu prototipo. Com isso, a gente vai ter uma chance de descobrir o que é que tem. Nessa bagagem de mão dele aí. A sala de... De bagagem. Nem tinha visto essa sala aqui. Nem sabia que isso tinha aqui. Mas nem dá para entrar mesmo, então não interessa. A sala de bagagem encontra-se exatamente aqui. Como vocês podem ver. Está aqui a bagagem dele. E aqui, beleza. Vamos lá. Aquele esqueminha de 100. Aqui, vocês querem se guiar pelo de baixo e não pelo de cima. Tá? Vamos guiar aqui. Vamos para o verde agora. E agora é só guiar aqui o tracinho para cá. Ok. Está aberto aí. Tem alguns contratos, né? A gente vai examinar eles. E o que tiver de importante vai aparecer vermelho para vocês, beleza? É só clicar para dar uma sublinhada. Uma sublinhada. A única coisa importante é a parte que fala contrato exclusivo de vendas. E a parte do Mr. Robinson. Aí você passa e marca a mesma coisa. Como vocês puderam reparar, fechou vários contratos com várias companhias diferentes. Dizendo que era um contrato exclusivo, né? E recebeu antecipadamente por isso. Então, a gente já tem aí uma informação importante. Que, se eu não me engano, não tem mais nada que eu possa fazer aqui. Nessa estação, realmente... Não tem nada que eu possa fazer. Deixa eu só verificar essa última... Porta. Mas eu acho que aqui não tem nada... Que dê para fazer. Aqui não tem realmente nada. Vou apertar o Bzinho e vamos juntar algumas... Não, não é isso aqui não. Aqui, beleza. Aqui mais uma. Não, não é essa não. Então... É, por enquanto é só isso. Vamos para o mapa aqui. Agora. Tabizinho aqui. E a gente vai para Chesterfield. Ok. Estamos aqui em Chesterfield. Mais uma estação. Que já tem uma informação... Útil, né? Vocês estão vendo. E aqui a gente encontra... O Station Master de Chesterfield. Está completamente... Bêbado. Por isso que o telegrama estava tão... Ilegível. O cara estava completamente bêbado. Ah. Seu sangue. Ele deve ter tomado de half a distilera. E isso explica... O como. Seu dormindo do alcoóol, você quer dizer. Cuidado, por favor. O que? O trem de 18 horas de 72 chegou? Bom dia para você. Estamos investigando a desaparecimento do trem de noite. E vamos perguntar aqui sobre os passageiros. Vamos perguntar aqui sobre os passageiros. Não. Ninguém. Parece que foi. Mesmo que eu não me deixei do meu ofício. Então... Sem dúvida. Você não diz. Você nunca pode... Deixa eu passar aqui rapidinho... O perfil dele. Aqui ele vai falar da mensagem do telegrama. Mais uma perguntinha. E a gente vai responder aqui. Primeira opção. Não. Você não estava cansado. Você estava inebriado. Diz-me a verdade agora. Ou eu não vou desistir para documentar o seu estado em meu reporte. Meu amigo. Isso significa que você vai acabar sendo sacado de sua posição. Tudo bem. Então eu estava cansado. Eu não me lembro de tudo de ontem. Para ser verdadeiro para você. Por favor, não me fale mal. Não me fale mal. Holmes. Este homem tem consumido uma quantidade de alcoóol. Ele ainda não é totalmente semelhante. Mas... Não será muito tempo antes de que ele esteja. Obviamente, o seu testemunho não pode ser confiado. Novos vídeos. E fiquem de olho para mais partes deste jogo. E também nos outros detonados aqui do canal. Beleza? Valeu galera. Vejo vocês na próxima parte. Não, não, não.